E eu tô aqui de volta na Guarda Patrimonial de São Paulo pra provar pra você que a Guarda Patrimonial de São Paulo tem toda a segurança que você precisa pra deixar o seu patrimônio, pra cuidar da sua família, pra cuidar desde um pequeno comércio até uma grande empresa. Pois eles estão há 35 anos no mercado, é isso, Garcia? 35 anos no mercado, uma alta experiência, pessoal realmente muito bem qualificado, treinado na nossa academia, que é a única, com o ISO 9002 em toda a América Latina, com o serviço dos cães, com o serviço escolta, com o serviço da segurança eletrônica, com projetos adequados e qualificados pra suas necessidades, nós mandamos uma pessoa até você, sem compromisso, fazemos o levantamento e apresentamos uma proposta equilibrada entre segurança física e segurança eletrônica. Procuramos atender você da melhor forma possível em todo o estado de São Paulo e em todo o estado do Rio de Janeiro. Olha que beleza, quer dizer, é uma empresa que abrange vários lugares, quer dizer, eles têm uma idoneidade, inclusive o Garcia estava conversando comigo, ele estava falando de uma associação, que é a Breves, né? Conta pra gente como que funciona essa associação. Isso, a Breves é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança e Vigilância. Nós gostaríamos que vocês pudessem ligar pra Breves, vocês estão fazendo uma pequena concorrência, uma tomada de preço, e consultassem a Lei da AGP, temos que vender nosso peixe, a Lei da AGP existem N empresas idôneas no mercado e que vão lhe dar um respaldo e equilíbrio na hora da cotação. E a Breves vai poder passar isso pra você, né? Isso, a Cris vai responder seu telefone da Breves pra você que está fazendo essa cotação, posso ligar pra Breves e verificar se essas empresas têm a mesma condição de poderem prestar esse serviço. Exatamente, o telefone da Breves é 857-6988-8560263. A Guarda Patrimonial de São Paulo funciona de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Tem o plantão operacional 24 horas, no telefone 887-0013. O endereço é o Almirante Pereira Guimarães, 183, no Pacaembu. Gente, vale a pena, porque segurança hoje em dia é fundamental. Então, se você quer sair pra viajar, quer dormir sossegado e deixar o seu patrimônio bem assegurado, que tal a Guarda Patrimonial de São Paulo? Vale a pena consultar essa empresa que está há muitos anos no mercado te oferecendo o melhor.